Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus, que bom estar aqui mais uma vez, né, nesse encontro com vocês. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosé Vânia Santos, eu sou professora de Geografia, hoje nós vamos ter uma aula do sexto ano, é a nossa aula 2, e a nossa amiga aqui do lado, Cris, né, a nossa intérprete que vai nos acompanhar na aula de hoje, né, que seja, digamos assim, muito proveitosa, muito prazerosa para todos vocês. Bom, me autodescrevendo, eu sou uma mulher negra, dos cabelos negros, eu uso um óculos vermelho, estou usando um jaleco branco, uma blusa azul estampadinha de branco, atrás de mim, né, tem o logo da Prefeitura de Feira de Santana, da Secretaria de Educação, com a frase Caminhos da Educação, e nós vamos para a nossa aula, né, de Geografia, essa disciplina maravilhosa, que fala dessas questões, né, que envolve todo o nosso espaço, né, em que a gente está transformando e retransformando todo dia, né, nossa morada, esse planeta Terra. Sejam bem-vindos para a aula de hoje, né. Bom, o tema, né, da nossa aula hoje, eu já até comecei, né, dar uma certa pinceladinha, a gente está começando, né, o ano, assim, a gente está trabalhando esses conceitos fundamentais da Geografia, que são importantes para que a gente compreenda, porque a Geografia é uma disciplina que, assim como qualquer outra, ela tem, né, seus termos próprios, e aí esses conceitos é que vão dar essa estrutura para ela enquanto ciência. Então, são palavras-chave dentro da ciência geográfica, que, quando você tem conhecimento, né, de que significa cada termo desse, você vai ter muito mais propriedade, vai ter muito mais segurança, tranquilidade mesmo, para poder entender os assuntos geográficos. E esses conceitos, eles são o conceito da própria geografia, né, a ciência geográfica, esse próprio conceito, que vocês sabem que geografia, a palavra gel, né, essas palavras geografia, biologia, né, sociologia, todas elas, né, assim, de origem grega, a gente tem um significado, né, a etimologia dessa palavra. Geo significa terra, e grafia, estudo, descrição. Então, analisando a palavra geografia, a geografia seria, né, descrição da terra, estudo da terra. É claro que quando a gente vai para a ciência geográfica, né, isso se amplia mais, mas entendendo a própria palavra, né, seria descrição da terra, estudo da terra. E a geografia, né, possui alguns conceitos que sempre quando você está estudando algum texto, né, geográfico, você vai acompanhar, você vai estar sempre ouvindo a expressão espaço geográfico, a palavrinha paisagem, a palavra lugar, sempre ela vai estar permeando, né, os textos geográficos ali. E você precisa entender, saber diferenciar, né, cada um deles, que é para você ter uma compreensão maior do lugar, do espaço que você está estudando, né. Então, vamos lá fazer, né, esse passeio, né, pelo conhecimento desses termos. Bom, é, só para a gente entender, acabou passando um pouquinho, né, só para a gente entender, vamos começar com o próprio estudo da geografia, né. Eu já coloquei algumas imagens aí, né, os professores de geografia aí carregando o globo, né, tem alguns elementos principais também que a gente usa, como a bússola, o globo, né, os mapas, são, digamos assim, né, objetos que fazem parte do fazer, né, do estudo geográfico. Então, a geografia, uma ciência que tem por objetivo o estudo da superfície terrestre e a distribuição espacial de fenômenos significativos na paisagem. Também estuda a relação recíproca entre o homem e o meio ambiente. Essa parte já está bem voltada mesmo para a geografia humana. Então, a geografia nada mais é do que essa ciência que estuda o espaço geográfico, como é que está distribuído aí esses fenômenos, né, que formam e que reformam todo dia os mais diversos tipos de paisagem, como, por exemplo, alguns fenômenos naturais, a exemplo, né, da própria dinâmica climática, a dinâmica do relevo, a dinâmica populacional, que também está interferindo, né, nesses elementos naturais. Então, esse processo aí é exatamente o objetivo, o objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico, né, esse conceito retirado lá do Wikipedia. Bom, então, quando a gente, né, observa, desculpa, gente, quando a gente observa aí, o que que você vai perceber, né, que eu falei para vocês que a geografia estuda esse espaço geográfico e esse espaço geográfico, ele é, digamos assim, transformado e retransformado todo dia, de acordo com a necessidade humana daquele momento, né, daquele, daquela, daquele tipo de cultura, a gente vai entalhando essas transformações, essas reconstruções aí. Então, o espaço geográfico, ele é constituído pelas paisagens, o que seria isso, eu já botei aqui, né, entre parênteses já para facilitar, o que vemos em um determinado momento. Então, ele é constituído pelas paisagens, que é o que a gente vê, pelas alterações que nelas são feitas, que é a atuação do homem, né, nesse espaço, que é resultante dessa ação do homem, que a gente está todo dia transformando e retransformando, pelas diversas atividades, no caso, o trabalho, o estudo, o lazer, né, os esportes, o que for que a gente esteja fazendo lá, a gente vai, né, transformando esse espaço e pelo modo como as pessoas se relacionam. Então, como é que as sociedades, elas interagem aí nesse espaço? Isso é o espaço geográfico, é o que a gente estuda. Então, a gente está observando as paisagens, mesmo observando, a gente também vai alterando ela, à medida que o homem vai evoluindo, né, suas novas técnicas, suas novas tecnologias, essa paisagem também, ela vai alterando e assim a gente vai modificando o espaço. Aí, só para a gente entender como é que essa evolução, né, do espaço geográfico, essa sequência de imagens que vocês estão vendo aí, né, retratam o mesmo local, de início você vê a paisagem, né, embora dizer assim, não é um espaço geográfico, de início ele é um espaço natural, que é aquele espaço que foi pouco alterado ou não, né, o espaço que não foi ou foi pouco alterado pelo homem e que você vai perceber a predominância dos elementos naturais. Eu não vejo aqui as construções humanas. Aí, o que que acontece? Depois eu abro uma estrada aí para que passe um trem. Já percebam que já houve uma alteração aqui. A partir desse primeiro quadro para esse segundo quadro, nós transformamos um espaço que era natural em um espaço geográfico. A partir daí, né, dessa questão do transporte, já favoreceu para que eu tivesse uma construção aí, já passei a ter também, né, a questão da energia, já passei a ter pessoas circulando, a linha do trem permanece aí nesse lugar. Aí eu vou percebendo que vai aumentando as construções, eu também vou tirando parte da vegetação original que tinha para essas construções. À medida que vai passando o tempo, que o homem vai mudando, vai tendo novas tecnologias, lembra que eu falei? Vai tendo novas técnicas, né, de lidar com esses espaços. O que que acontece? Esse espaço vai evoluindo. Já abri uma nova rua aqui, ó. Eu tinha uma rua só inicialmente, agora eu já tenho, já quase que praticamente um cruzamento, já passa a ter sinalização agora, né, para esse próprio trem, mais casas e o número de árvores, ele vai diminuindo. Olha aqui esse outro quadro. Eu já estou percebendo que aqui já começou a ter um processo de urbanização, né? As pessoas já começaram a vir para esse espaço que antes era um espaço natural e agora já está tendo essas construções. E as características de natural lá daquele primeiro quadro, elas vão quase que sumindo ao longo do tempo aqui. Percebam, olha aqui as ruas agora aqui, que antes, né, não tinham pavimentação, agora já são pavimentadas e a gente ficou quase que praticamente com um corredor só de árvores, né, na calçada. A quantidade de energia elétrica, né, representada aqui pelos fios, também vai aumentando. Então o progresso vai chegando e o espaço, ele vai se transformando de espaço natural num espaço cada vez mais, né, humanizado, cada vez mais artificial. E desse espaço aqui, ele vai assumindo as características culturais do local onde eles estão. Aí aqui já assumiu praticamente, né, as árvores. A gente vai percebendo que esses quadros aí, né, na parte de baixo já é extremamente, né, humanizado. Chega ao ponto do último quadro a gente não perceber mais quase que elemento natural aí, né, nesse lugar. Já tem mais carros, já tem mais casas, já tem, né, semáforos. Todas essas coisas que colocam para organizar o espaço, para que as pessoas vivam, né, de forma, digamos assim, o mais tranquila possível, né, sem estar representando nenhum perigo para eles, já foi sendo colocada aí. Mas a natureza, ela foi completamente, né, modificada aí nesse espaço. E aqui, só para chamar atenção, eu trouxe novamente, né, essa imagem de Feira de Santana, né, do espaço geográfico de Feira de Santana. Mais precisamente, a gente tem aqui, né, a área do Boulevard. Só para vocês perceberem, porque nas aulas anteriores vocês viram muitas fotos do espaço geográfico de Feira de Santana, né, do, logo do início da sua formação, né, desde aquele processo mesmo de construção da cidade, em que a gente ainda, o espaço ainda pertencia até Cachoeira, a chegar a essa cidade que a gente tem hoje, só para relembrar mais uma vez a nossa cidade. E aí vocês percebam que o nosso espaço já está completamente alterado, o homem já modificou bastante. E à medida que a gente faz empreendimentos grandes, até como esse, né, do shopping aí, você percebe também que a área em volta, ela se transforma totalmente, os imóveis, eles mudam de valores, e tem toda uma expansão urbana aí nesse espaço. E a cidade inteira, ela já está bastante urbanizada, né, a nossa cidade, que começou como, digamos assim, uma estrada para a passagem, né, do gado, né, dos tropeiros. E agora a gente tem essa cidade aí extremamente urbanizada, muito linda, né, a nossa cidade. Bom, aí dentro da geografia, depois desse conceito, né, de espaço geográfico, nós temos um outro conceito importantíssimo, porque na realidade, já que a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, esse espaço geográfico, ele é composto de diversas, de diversas paisagens, de diversos lugares, e que esses lugares, eles vão sendo alterados de acordo com o clima, de acordo com o relevo, o clima e a vegetação, né, que são casadinhos, de acordo com o grau de desenvolvimento do lugar. Então, nós vamos formando os mais diversos tipos de paisagens. Então, o que seria a paisagem? É tudo aquilo que a nossa vista alcança em um determinado momento. Será que só isso dá para a gente, só com esse pedacinho aí, dá para a gente entender o que é paisagem? Então, se eu for partir aqui e olhar isso, é tudo que a nossa vista alcança. Essa imagem aqui, ela é bem ampla, né, a gente aqui olhando uma área, né, de mar, né, uma área de praia, a gente vê essa aqui, uma área de cidade também, né, com a questão do mar, e aqui uma área que a gente atribui espaço rural justamente pela presença aqui do animal. Pode até ser que não seja, né? Aí, o que eu posso dizer aqui? É só isso? Não. A gente precisa também usar os sentidos humanos, a gente precisa perceber essas paisagens. Por exemplo, você olha uma área lá, né, de clima bastante frio. Quando você vê aquela, quando você está numa paisagem daquela, você sente a temperatura, você sente aquele cheiro, né, do ar, assim, mais puro, né? Você não... você... é totalmente diferente de que se você estivesse num lugar onde tem muita indústria, né, que o ar é mais carregado, né, mais poluído. Então, quando você observa a paisagem, você não observa só com o sentido da visão. Você percebe a paisagem como um todo, você usa todos os sentidos. O tato, o olfato, tudo você vai usar ali pra perceber aquela paisagem. Pense na paisagem, né, do seu bairro, da sua rua. Você, de manhã, você acorda, você abre a porta. Aí você ali, você se... é, bora dizer assim, você se sente acolhido por aquele lugar ali que você está. Então, você percebe que a paisagem, ela também desperta na gente sentimentos de acolhimento ali, sentimentos de satisfação. Por exemplo, se você chega na praia, você vai sentir o calor, você vai sentir aquela brisa, né, que vem da praia. Então, as paisagens, elas têm essa questão, ela é composta de diversos elementos e esses elementos ajudam a gente a entender, a gente a perceber isso. Porque, às vezes, a gente entende como paisagem apenas aquele lugar bonito, né, aquele lugar agradável aos olhos. Mas, na realidade, existem paisagens bastante destruídas, bastante degradadas, porque a paisagem é um espaço, né, geográfico, e que o homem está ali transformando ele ao longo do tempo, né. Aí, quais são esses elementos que a gente encontra nas paisagens? Nós encontramos os elementos naturais, né. Aí, dentre esses elementos naturais, a gente tem a hidrografia, a gente tem o relevo, a gente tem a vegetação, né, a gente tem o clima, e aqui tudo, apesar de eu estar olhando aqui essa paisagem, eu estou vendo todos esses elementos, eu estou vendo a hidrografia aqui na água, estou vendo o relevo aqui nas rochas, eu estou vendo a vegetação aqui, e eu estou vendo o clima, porque, na realidade, o clima é esse ar que está aí tudo em volta e tudo. E que aqui, pelo fato de estar próximo de montanha, eu já tenho até a ideia que aqui é uma área de clima frio. Perceba que nessa outra imagem também, eu vejo até a iluminação aqui, ó, os raios solares, além de estar observando aí esses elementos naturais. Então, as paisagens que predominam os elementos naturais, nós chamamos, né, de paisagens naturais. E as paisagens, elas vão sendo transformadas, que vão sendo transformadas ao longo do tempo, eu percebo que eu vou ter agora elementos humanizados, né, elementos artificiais, elementos criados pelo homem. Por exemplo, eu faço uma casa, eu construo um shopping, construo uma escola, sei lá, um hospital, uma praça, um jardim, até um jardim que eu construo ali, até mesmo uma área de plantação, se foi o homem que fez, já deixou de ser elementos da natureza, deixou de ser elemento natural, já passou a ser um elemento artificial, um elemento humanizado, ou seja, um elemento que o homem fez. Olha para essa outra paisagem aqui, né, aqui a gente tem uma área de uma casa, e aqui nós temos uma área de um centro urbano, com as suas vias, com os seus carros aí. Se tem esses carros, tem um outro elemento aí nessa paisagem que eu não estou percebendo através da imagem, mas que nós sabemos que tem, que é a questão da poluição. Então, a gente vai sentir isso através do alfato, vai sentir isso, quem tem alergia, principalmente, vai sentir logo. Então, as paisagens, elas são compostas especificamente de dois elementos, né? Percebam que mesmo a que é humanizada aqui, não tirou a ideia de eu ter o solo, de eu ter a vegetação, de eu ter o clima, não tirou isso. Mesmo aqui, eu tenho um solo, eu tenho o clima, eu tenho a vegetação, eu tenho a hidrografia. Então, as paisagens humanizadas, elas convivem com os elementos naturais e os elementos criados pelo homem. Já as paisagens que têm essa característica mais de predomínio, naturais, vai ser pouco alterada pelo homem. Bora ver isso de outra forma aqui. Aí você, só para perceber, essa área aqui, desse vale, a gente está percebendo muito a ideia dos elementos naturais, mas nesse espaço aqui, mesmo eu tendo os elementos naturais, olha aqui, está vendo todos eles aí, eu tenho o elemento que foi criado pelo homem. Então, aqui, uma paisagem natural, que são os dois tipos de paisagem, paisagem natural e paisagem artificial. E eu fiz questão de chamar a atenção dessa paisagem, porque ela vem com esse espaçozinho aqui do rio, o espaço da vegetação, o espaço do clima, o espaço do solo, todos esses elementos básicos que a gente está observando aí, tem, mas tem o principal que descaracteriza a ideia de paisagem natural, que é a criação do homem, no caso, as casas aí, né? As construções de modo geral. Espero que vocês tenham entendido, né? Aí agora eu botei mais outra, para chamar a atenção só ela, né? É um espaço bastante comum da gente achar que foi o homem que alterou, mas na realidade não foi. Essa alteração aí, ela foi feita, porque, para chamar principalmente a atenção, que mesmo a paisagem natural, ela pode ser alterada, e nesse caso aí, ela foi alterada por um outro elemento natural. Quem alterou essa paisagem aí foi o vento, e em alguns cantos também foi a própria presença do rio, e que veio entalhando aí essa paisagem que a gente tem agora. Numa área de vulcão também, por exemplo, é um espaço natural, e que quando tem a erupção vulcânica, também altera a paisagem ali, e quem alterou foi a natureza. Só para chamar a atenção nisso, que às vezes a gente pensa que só quem altera a natureza é o homem, mas na realidade não, a própria natureza pode alterar a natureza. Se vocês perceberem, agora o espaço artificial totalmente já modificado, a árvore aqui ainda dando um asinho de natural, mas na realidade já está totalmente modificado. Então essas são as paisagens aí, só para ficar bastante consolidado. Outro conceito muito comum que a gente usa na geografia é esse. A maioria das pessoas pergunta assim, onde você mora? Qual o seu endereço? Em que cidade você mora? Qual o local que você mora? E eu coloquei essa perguntinha aí, né? Qual o seu endereço? Quando você dá esse endereço, você está dando uma localização, você está falando do seu espaço, onde eu encontro você ali naquele espaço geográfico. Isso é muito comum a gente estar perguntando. Você vai no médico, pergunta o seu endereço. Você vai para um trabalho, pergunta o seu endereço. Você vai para a escola, pergunta o seu endereço. É importante a gente saber localizar. Então essa questão da localização do lugar na geografia, a gente está sempre utilizando. E aí vocês, é bom aprender o nome da rua, aprender o número da casa, aprender qual é o bairro, porque alguns são até pequenos, ou se tiver qualquer problema de desorientação, aí o pessoal está falando, onde é que você mora, meu bem? E aí você vai saber dizer como é o nome da sua rua, qual é o número da sua casa, saber direitinho o nome do pai e da mãe, o nome completo. Tudo isso ajuda a localizar você, caso Deus, livre e guarde da maior, aconteça alguma coisa. Então quando a gente faz essas perguntas, para a gente saber o seu endereço, onde é que você mora, a gente está falando de um outro conceito da geografia, que é o lugar. Esse é o conceito mais particular na geografia. É aquele conceito que traz você para o seu espaço cotidiano, para a sua identidade, para a sua, vamos dizer assim, sua liberdade, sua privacidade. Então o lugar é uma parte ou porção determinada do espaço, ou seja, do espaço geográfico, em que vivemos, onde as pessoas moram, estudam, consomem, ou seja, realizam as atividades cotidianas. Por exemplo, tem coleguinhas na sala de aula, que eu observo, que todo dia ele chega e senta naquela mesma cadeira. E às vezes, quando outro coleguinha senta na cadeira dele, ele já chega e senta, aqui é o meu lugar. Ou se não, quando ele mesmo já reservou a cadeirinha dele, ele vai e fala assim, fulano, eu cheguei primeiro, esse é o meu lugar. Ele tem uma certa identidade, uma afinidade, ele gosta daquele espaço ali. A mesma coisa é dentro da nossa casa, que é outro lugar, particular, aquele refúgio, é onde a gente é a gente, na maioria das vezes. Que às vezes fora, a gente até é um pouquinho diferente, às vezes não também. Mas a gente, quando chega em casa, aqui é a minha casa, é o meu lugar, é a minha escola, é a minha igreja. E aí o que acontece? mesmo dentro da casa, que já é o lugar, o seu lugar no mundo, você também tem um cantinho, normalmente é o quarto da gente, alguns, o quintal, sei lá, algumas pessoas gostam da cozinha, não importa. Mas é aquele lugar ali que traz para você recordação, que traz para você aquela ideia de pertencimento, aquela ideia de aconchego, de lar mesmo. Então na geografia é muito importante a gente entender isso. Porque quando você está no seu lugar, você dá aquela identidade para ele. Percebam que até os quartos, para quem tem irmãos que têm quartos separados, mesmo estando dentro da mesma casa, às vezes ganham até a mesma mobília, o mesmo tipo de cama, o mesmo tipo de guarda-roupa, mas você bota ali um pôster na parede, você bota uma florzinha no, sei lá, no canto da, numa mesinha de canto ali da cama, você bota uns adesivos no guarda-roupa, vai entender, sei lá, bota o seu instrumento, cria uma estantezinha para botar seu material da escola, a gente dá uma identidade para aquilo ali. Então, o lugar é um espaço determinado, e é aquele que chama a atenção da nossa vida. e ele cria uma ideia de sentimento. Ah, não mexe no meu espaço, não, não mexe no meu lugar. Quem lhe deu ordem para invadir ali o meu espaço? E aí, teoricamente, a gente cria vínculos com aquilo ali, a gente cria história. Muitas crianças mesmo sofrem quando os pais trabalham em outra cidade e eles têm que ir para um outro lugar, para uma outra cidade, um outro canto, porque aí precisa fazer as amizades todas novamente, precisa estar assim, entendendo ali aquele novo espaço, conhecer novas pessoas, porque o lugar também vem acompanhado das pessoas que fazem parte desse lugar. E também vem acompanhado de um comportamento, por exemplo, eu não vou pegar o meu material didático, livro, caderno, caneta e vou para a igreja. Vou? Não. Para a igreja eu já vou levar um outro tipo de coisa, a depender da religião eu vou levar um texto, eu vou levar a Bíblia, eu tenho um outro comportamento, eu não vou de farda para a igreja, às vezes pode até ser que eu vá, mas não é a roupa mais habitual que eu vou para a igreja. Então o lugar, além de ter essa questão do pertencimento, ele também tem função, ele tem características até de como nós vamos nos comportar, vestir, nesse espaço aí. Então percebam que o lugar, apesar de ser a particularidade, vamos dizer assim, menorzinha desses conceitos todos que nós já trabalhamos, é um espaço geográfico também, porque é um espaço de morada e de vivência do homem, mas ele tem a ideia de identidade, ele tem a ideia de pertencimento. Bom, na realidade, chegamos agora na nossa hora da revisão, essa hora que a gente tenta rever algumas coisinhas que a gente aprendeu hoje. Percebam que são conceitos leves, conceitos que a gente já está acostumado a trabalhar, então eu falei hoje de alguns conceitos fundamentais, o próprio conceito da geografia, que ele não é somente a descrição da terra, como a gente vê lá no conceito, ele, a geografia estuda essas relações do homem com a natureza, no próprio processo de construção, desse espaço geográfico, que ele vai modificando e remodificando ao longo do tempo de acordo com as necessidades humanas. E esse espaço geográfico, ele é composto de diversas particularidades, aí a gente tem, dentro desse espaço geográfico, ele está dividido lá nas paisagens naturais, aquelas que foram pouco alteradas pelo homem, ou não foram alteradas pelo homem, apesar que acredita-se que hoje não existe nenhum lugar que não foi alterado ainda pelo homem, e aquele que foi totalmente ou parcialmente alterado pelo homem, que é o que a gente chama de paisagem artificial. A partir daí, nós temos o conceito de lugar, que é esse, vamos entender assim, que é esse espaço de pertencimento, é esse espaço que nos identifica, que a gente personaliza, que dá a nossa carinha, que dá aquele jeitinho assim, de meio, de acolchego, contendo todas aquelas características lá que a gente tem do espaço geográfico. Se eu tenho necessidade de botar uma mesinha lá no campo, eu boto aquela mesinha, já é uma alteração de abrir uma parede, a gente abre a parede, de pintar a parede que era, digamos assim, azul, de vermelho. Então, a gente está sempre alterando esse espaço, desde o espacinho, aquele lugar, às vezes até quando vocês chegam na escola, a gente já percebe que vocês já tiram a cadeira do local onde estava, já dá uma afastadinha na cadeira. Então, essa questão da transformação do espaço é muito mais corriqueira na vida da gente do que o que a gente compreende, mas, de qualquer forma, a gente está agindo nesse espaço, transformando nesse espaço. Até quando eu pego o próprio lixo, jogo na lixeira, ou que eu jogo ali no chão, eu estou transformando, eu estou ali modificando esse espaço. Então, esse espaço de morada, esse espaço de vivência, é o que a geografia estuda. E é o que nós vamos estudar esses dias aí. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos que são tão importantes dentro da geografia e que vai facilitar muito quando a gente vai falando. E aí você já vai dizer, não, isso aí não é paisagem, isso aí é lugar, isso aí é espaço geográfico. Aí você já vai ficar craque, tá certo? Obrigada por ter ficado com a gente até agora. Um beijo no coração de todos vocês e até a nossa próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto